As garotas propaganda e os apresentadores estavam sempre nas capas. Nesta foto aparecem Tônia Maria e Tônio Luna. Tônia Maria está na TV paranaense desde o primeiro dia. Todas as noites, ela apresenta a terceira edição do jornal estadual. Antes de ser apresentadora, ela era muito conhecida como garota propaganda, na época em que os comerciais tinham que ser apresentados ao vivo. Inclusive quando fui lançada como garota propaganda, eu me lembro que foi o primeiro comercial que fiz no Magazine Avenida. E era num programa apresentado pelo Frank de Holanda e a Rosemary Nalmes. A Rosemary Nalmes. E no dia de fazer o comercial, o Clemente Schem, já falecido, na época ele era o produtor do TV Lângia. Então ele me aconselhou, ele disse, olha Tônia, você vai pela primeira vez fazer um comercial ao vivo. Então vai lá na loja, você converse com os funcionários, se tiver condições, fique no balcão, vendo como é que eles atendem, tudo. E foi o que eu fiz, e foi a minha salvação, porque quando foi na hora de fazer o comercial, deu um branco e eu esqueci tudo, né. Mas como eu já tinha, eu passei uma tarde toda ali na loja, então eu ia em contato com os vendedores e com os clientes, e sabia o que eu ia anunciar. Então eu esqueci o texto que o Frank de Holanda tinha me dado, mas quando a luzinha da câmera acendeu assim, aquilo fugiu tudo. Aí eu parei, dei um sorriso e improvisei. Graças a Deus, no meu primeiro comercial ao vivo, não dei de chama.